Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro Luís Pedro Mota Soares, quero começar pelo anúncio que o Sr. Ministro fez daquela tribuna, aliás, o único anúncio do seu extenso discurso. O Sr. Ministro anunciou 25 milhões de euros para as prestações pecuniárias para apoios pontuais na Segurança Social. Sr. Ministro, diga porquê que faz este reforço. Diga qual é o motivo para mais 25 milhões de euros na Segurança Social. É porque a Segurança Social bateu no fundo, Sr. Ministro. Não há dinheiro na Segurança Social para apoiar os mais pobres para um bilhete de autocarro. Não há dinheiro na Segurança Social, Sr. Ministro, para um pacote de leite. Este reforço de verbas, Sr. Ministro, é a evidência do fracasso do plano de emergência social que não retirou ninguém da pobreza, bem pelo contrário, Sr. Ministro. É por isso que o Sr. é obrigado a este reforço. Era preciso conter a pobreza, era preciso diminuir o número de famílias que caem na pobreza. Mas não, Sr. Ministro, o seu plano de emergência social é um falhanço e o Governo vai ser obrigado a reconhecer isso, porque são precisas medidas que vão em sentido contrário, que invertam o ciclo da pobreza, que atira jovens e menos jovens, que lhes retira a casa, que lhes retira o emprego, que lhes retira o rendimento. E, Sr. Ministro, deixe-me ainda que lhe coloque uma questão muito concreta do chamado plano de emergência social, o mercado social de arrendamento. Sr. Ministro, esta medida tem duas grandes injustiças. A primeira não contempla o número de pessoas do agregado familiar, tanto faz na oferição dos rendimentos, tanto faz de ter 3, como 2, como 4 filhos. Sr. Ministro, onde é que está o visto familiar de todas as políticas tão apregoado pela sua bancada? A segunda injustiça, as casas disponíveis têm rendas demasiado altas para as famílias com menos rendimentos. E isto significa que automaticamente são excluídas do programa. E dou-lhe um exemplo, no Distrito de Lisboa... Peço-lhe que conclua, Sr. Presidente. Vou concluir, Sr. Presidente, deixe-me dar esta informação que é fundamental. No Distrito de Lisboa, uma renda de 250 euros só existe, sabe quantas casas, Sr. Ministro? 4 casas! 4 casas! No Conselho do Porto, zero! Esta medida de mercado, a palavra mercado, está muito bem aplicada. Agora de social, não tem nada, Sr. Ministro!